Olá, meu nome é Ilana Pogrebinski e hoje eu vou contar uma história de um sábio mestre que vivia com um grande número de discípulos e eles sobreviviam de esmolas e arrecadações que conseguiam na cidade vizinha e moravam em um templo tão antigo, mas tão antigo que estava assim quase que caindo aos pedaços e aos poucos os discípulos começaram a reclamar que viviam em péssimas condições Então o mestre os reuniu e disse para todos Olha, nós devemos reformar as paredes do nosso templo, mas nós ocupamos o nosso tempo estudando, meditando não temos tempo de trabalhar nisso e o dinheiro que recebemos não é suficiente para cobrir os custos dessa obra Então eu tenho uma solução Vocês irão até a cidade e roubarão bens que possam ser vendidos para que a gente consiga o suficiente para fazer a reforma do nosso templo Mas prestem muita atenção E sobre o olhar atônito dos discípulos Ele continuou Vocês não podem ser pegos Ninguém pode vê-los roubando Entenderam? Se não, vamos manchar a reputação de toda a história que criamos aqui E o mestre se afastou E os discípulos então começaram a conversar entre si Falavam assim Ah, isso está errado? Está errado! E o outro disse Como é que o nosso mestre pode pedir uma coisa dessas para nós? E o terceiro falou Ah, mas é uma boa causa, né? Fazer a reforma do nosso templo Bom, no final todos concordaram Que o mestre era um homem sábio e justo Que devia ter as razões certas Para que eles cometessem aquele ato E foram para a cidade Lá pelo meio do caminho Um deles disse Cuidado! Cuidado! Nós não podemos ser vistos roubando Apenas um dos discípulos Ficou no templo E o mestre foi até ele e perguntou Ih, rapaz, o que você está fazendo aqui? Ficou para trás? E o discípulo, olhando bem nos olhos do mestre Disse Mestre Eu não iria conseguir seguir as suas instruções Aquela instrução que o senhor disse Que ninguém poderia nos ver roubando Porque os meus olhos Os meus próprios olhos Sempre irão ver o que estou fazendo Não importa com quem eu esteja Onde quer que eu vá Sempre estarei olhando para mim mesmo E o mestre Com um olhar marejado E com um sorriso no rosto Deu um abraço apertado no jovem aprendiz E disse a ele Isso era só um teste Para provar a integridade dos meus discípulos E só você passou no teste E depois de muitos anos Aquele jovem discípulo Se tornou um grande mestre Eu desejo muita paz Paz e muita luz Sempre Música 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 Legenda Adriana Zanotto